Atenção! Interrompemos sua programação aqui no YouTube, para mais uma notícia urgente. Objetos voadores não identificados, são vistos em Belém do Pará, e também no Japão. Na terça-feira, dia 16, no bairro da Sacramento, em Belém do Pará, uma internauta chamada, Juliane Pimentel, registrou imagens que supostamente seriam de OVNIs. Ela publicou em seu Facebook, com a legenda. Todos estão muito assustados com isso que apareceu hoje no céu, da noite de hoje às 12h20 da madrugada. Gente pelo amor de Deus, alguém sabe o que é isso. Belém do Pará, bairro, Sacramento. O vídeo teve mais de 170 mil visualizações. Veja o vídeo. Mano, tá muita luz, tá muita luz, mano. É, tá muito estranho isso, mano. Não é um avião isso, não. Caraca! Ih, mano! Olha como ficou, mano! Mano do céu! Esse bagulho é... Tô gravando, tá uma... Ih, mano! Será que é um drone, mano? É um drone, Wesley! Só que ele é grande. Ele tá muito rápido. Isso é um drone mesmo, né? É, mano, eu acho. Olha o barulho. É um drone, é um drone, é um drone. Caralho, fortão! Ih, mano! Ih, mano, isso não é... Ih, mano! Ih, mano! Ih, mano! Ih, mano, isso não é um drone, não, mano! Caralho, não! Ih, mano, isso não é um drone, mano! Lembrando que isso aconteceu no dia 16 de junho. Um dia depois, no dia 17 de junho, Um misterioso objeto voador semelhante a um globo foi visto no norte do Japão, causando alvoroço na população e nas autoridades. Este objeto não identificado foi visto pela primeira vez na manhã de quarta-feira, quando moradores da cidade de Sendai, no norte do país, divulgaram imagens nas mídias sociais. Essa coisa branca não se mave. O que é isso? Alguém pode me explicar? Escreveu um internauta, com a hashtag objeto voador não identificado em japonês. As autoridades disseram que ficaram surpresas com esse objeto. Algumas imagens de perto, tiradas por vizinhos e pela mídia local, pareciam mostrar um globo com um hélice. Veja o vídeo. O que é isso? O que é isso? O objeto parece um balão para observar o clima, mas não é nosso, disse a AFP nesta quinta-feira, um responsável do escritório de Sendai da Agência Meteorológica do Japão. A polícia local informou que enviou um helicóptero para confirmar a presença do objeto, mas também não conseguiu definir o que era, mesmo depois de consultar outras autoridades. Já o departamento aeronáutico da Universidade Kyushu negou que o dispositivo fosse deles, depois que rumores circularam sobre o assunto. Shinichiro Higashino, um professor associado ao departamento, explicou que imagens mais próximas do objeto pareciam indicar que ele tinha painéis solares. É possível estar fazendo observações científicas, ou supervisionando alguma coisa, disse. O objeto misterioso estava em todas as redes de notícias e até foi objeto de uma pergunta ao porta-voz do governo Ensu em entrevista coletiva diária. E o C.I. de Suga disse que o governo estava ciente do objeto, mas descartou a possibilidade de causar danos, ou ser obra de governos estrangeiros. O enigma certamente durará, já que o objeto se dirigiu para o Pacífico, onde as autoridades perderam o rastro. Evidentemente, nenhuma dessas teorias foi comprovada. Ainda assim, enquanto o balão for um objeto desconhecido, as teorias da conspiração serão inevitáveis. Isso com certeza será mais um trabalho para nosso ufólogo japonês Kichirei do cu. As teorias Kichirei do cu são irrefutáveis. Vale lembrar que há um mês, um OVNI teria caído em Magé, no Rio de Janeiro. Um vídeo que circula em redes sociais, como o Twitter, mostra um suposto OVNI, que teria caído na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. O caso virou um meme e chegou aos trending topics. Mas não há registros oficiais das autoridades locais e da aeronáutica sobre algum incidente. Nas imagens que circulam no Twitter, de um vídeo filmado da Ilha do Governador, é possível ver luzes brilhando no céu, com diversas pessoas as acompanhando e reagindo ao que viu. Que isso, cara? Gente, eu estou na Ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças. Tem no horizonte lá uma luz, que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali. E no céu, um montão de luzes. Luzes piscam, diminuem, aumentam. E ela fica se deslocando, ela como se ela viesse... Ah, eu não consigo falar. Como ela viesse... Como ela viesse de lá do outro lado. Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo. Tem um vermelho agora. Ah, é balão agora. É balão. Não é balão o caramba, o balão não anda naquela velocidade, não. Caralho, está subindo, diabo. Não, vermelho. Você está conseguindo ver vermelho? Caralho, meu. Eu estou arrepiado. Aqui, aquilo ali não é balão, não. Aqui embaixo, não é arrepiado. Caralho, meu. Alguém filmou essa porra, velho. A coloração é vermelha. Não é balão. Ah, meu Deus do céu. Ai, foca. Corre para o balão. Estou arrepiado. Estou arrepiado. Ó, vou deixar. Corre agora. Estou arrepiado. Caraca. Não é balão, porque o balão sobe direto. Corre para o balão. Não para de andar. Não para, não para. Parou. Parou. O Pentágono confirmou a existência de discos voadores. Falamos disso em um vídeo. O que os governos estão escondendo de nós. A Fox, filmou um suposto ovni seguindo um avião, onde Donald Trump estava. Veja o vídeo. Há diversas outras aparições jovens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está chegando o momento em que nós vamos ter o contato com seres de outros planetas. Eles estão tentando se comunicar com nós. Será que estamos preparados? O que o governo esconde na área 51? O que mais o governo esconde em Atibaia? Isso só o tempo poderá responder. Bom esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí, se inscrevam em nosso canal, dê like e siga-nos em nossas redes sociais. E lembre-se, como diria o profeta, nós tragamos. Existem mais segredos entre o céu e a terra, ninguém sabe qual é, pois é segredo. Até mais. Pensou o que eu tinha esquecido, né? Para não perder o costume. O Palmeiras não tem mundial. Agora sim. Até mais. O Palmeiras não tem vazio, não tem vazio, não tem vazio, não tem vazio, não tem vazio. O Palmeiras não tem vazio, não tem vazio.